Olá, todo mundo! Eu sou a Risa e hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo de tabuleiro que eu fiz na faculdade. Sim, gente, a faculdade é de jogos digitais, mas a gente tem uma aula, uma matéria chamada Game Design. Eu vou explicar ela certinho, assim, com detalhes, no vídeo das matérias do segundo período, mas só pra dar uma revisão. Game Design é toda a estrutura do jogo, conceito, como ele vai funcionar, balanceamento, muitas coisas, na verdade. E nessa matéria, o professor falou pra gente fazer um jogo de tabuleiro de corrida, ou seja, quem chegar primeiro no ponto do tabuleiro, ganha. E essa atividade foi em grupo, fiz eu com mais quatro pessoas, o Matheus, a Heloísa e o Alisson. Eu e mais três pessoas, no caso a gente era em quatro pessoas, tá? E assim, era pra fazer na mão, teve gente que imprimiu, assim, podia imprimir, mas a gente fez tudo na mão, na cartolina mesmo, assim, né? E nenhum dos quadros tinha nenhum tipo de dote artístico, então... Primeiro, o que eu achei sobre fazer um jogo de tabuleiro dentro da minha faculdade, que é jogos digitais, no começo eu fiquei meio, jogo de tabuleiro? Sem certeza, nunca dura tão mais fácil. Mas depois, eu percebi o quão difícil é fazer um jogo de tabuleiro. É, assim, 100% mais difícil fazer um jogo de tabuleiro do que um jogo digital. Por quê? Por exemplo, numa batalha, quando você faz um jogo digital, vamos imaginar um jogo de plataforma, Mario. Quando você mata um inimigo, ou quando o inimigo te bate e você perde uma vida, isso aparece na tela. Aparece ali, ó, ah, um de vida, ou dez de vida, ou menos um, isso aparece. Agora, num jogo de tabuleiro, isso não aparece. Por quê? Você tem que fazer todas as estruturas internas. Óbvio que num jogo digital você tem que também fazer isso programando. Mas você programa lá, ah, deu um tiro, menos um de dano. Simples, é fácil, eu sei fazer isso e eu sou péssima na programação. Mas, num jogo de tabuleiro, você tem que arrumar um jeito da pessoa que tá jogando, saber que ela tirou tanto x de dano de um inimigo e ter algum lugar pra ela anotar. Ou não, mas como que a pessoa vai saber? Aí você tem que começar a pensar muito nas pessoas. Porque num jogo digital, você faz, muitas vezes é muito subjetivo o jogo. Agora, no jogo de tabuleiro, você tem que pensar muito nas pessoas que estão jogando. Porque é um jogo multiplayer. Tem que ser multiplayer, né, gente? Jogo de tabuleiro sozinho. Eu não consigo nem lembrar pra vocês quais são. Mas é muito raro você ir lá na loja de brinquedo e comprar um jogo de tabuleiro pra jogar sozinho. Até porque a maioria dos jogos é mínimo duas pessoas. A gente fez um playtest, que é isso. É quando a gente mostra o nosso jogo semi-pronto, assim, um protótipo dele, pras pessoas jogarem. E a gente percebe os errinhos, percebe o que tá acontecendo, percebe o que tá errado. E muda isso e escuta os feedbacks das pessoas. Eu adoro fazer playtest. Eu adoro dar o feedback e receber, assim. Eu gosto de receber porque eu sei que eu tenho que melhorar. É muito difícil, às vezes, ouvir feedbacks das pessoas. Se você tá interessado na faculdade de jogos, aprenda a ouvir críticas e fica quieto. Essa é a parte mais difícil, não pode se explicar. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira versão do nosso jogo. A gente ficou dois dias à tarde fazendo ele. E, assim, eu não vou conseguir mostrar ele certinho pra vocês, porque essas pecinhas, como essas perolazinhas, os dados, não são nossos, são do professor. Então, a gente simplesmente pegou emprestado dele pra fazer o nosso jogo. Então, esse aqui é o nosso tabuleiro. A história do nosso jogo é a seguinte. O nome é Piratas das Profundezas. E existem cinco clãs piratas. Cinco clãs que têm cinco navios e cinco comandantes. É comandante? E todos esses comandantes querem pegar o tesouro que se encontra no fundo do mar. Essa foi a primeira coisa que a gente pensou no fundo do mar. Essa não, foi a primeira. A gente pensou em 20 mil coisas antes, 20 mil ideias antes. Todo mundo concordar, todo mundo achar legal que fundo do mar é uma ideia boa. Então, o nosso tabuleiro, ele é na vertical. Você não segue uma estrutura assim. Você segue uma estrutura assim. E o tesouro fica aqui. Ou seja, os comandantes querem pegar esse tesouro. Porque esse tesouro faz com que a pessoa pirata possa governar todos os mares e respirar por baixo da água e governar todos os animais marinhos, crackens, etc. Mas pra isso, eles têm que descer até o fundo do mar. Lutar com vários tipos de inimigos diferentes. E contra o cracken, que guarda o tesouro. Esse é o cracken. Ele é bonitinho, tá? Começa aqui em cima o nosso jogo. Cada um é posicionado em um clã. Não importa qual. Cada um tem três bolhas de ar. Que isso significa que cada vez que você luta com um bicho e perde, ou para numa casa que diz que você perdeu uma bolha de ar, você tem que trocar a sua bolha de ar por uma bolha de água. Pra decidir quem vai começar o jogo, existe uma competição de YAR. Como assim? Tem cinco pessoas, eu faço YAR, ele faz YAR e depois volta, tudo. E o melhor YAR vence. E daí você é a primeira pessoa e vai em sentido horário. Então, como eu disse, esse foi o nosso primeiro mapa. Nosso primeiro tabuleiro. Nossos dots artísticos são lindos. E cada casa tem uma opção, né? Avança uma casa, volta uma casa. E no playtest, o que aconteceu? As pessoas conseguiam ver onde elas iam parar. Elas faziam um caminho. Ah, não, aqui eu não vou parar bem, vou ir pelo outro caminho. E também, os caminhos não estão bem definidos aqui. Não dá pra saber se tá indo pra frente, se tá indo pra trás, pra onde que tá indo. Então, a gente identificou muitos erros no nosso tabuleiro. Por mais bonito que ele estivesse, a gente viu que tinha muito a melhorar ainda. Então, a gente mudou o nosso tabuleiro na próxima aula para esse tabuleiro aqui. A gente só alterou com umas coisinhas, colocamos mais glitter. E adicionamos flechas, pras pessoas saberem quais caminhos elas estão indo. Isso, de fato, ajudou bastante. E nós tampamos as casas. Tudo isso veio pra esses papéis aqui. Inclusive, eu tô com eles. Então, cada casa que você parar, você tem que tirar uma bolinha dessa. Ah, uma estrela do mar grudou em você e lhe trouxe sorte. Avance uma casa. Assim, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Por exemplo, essa. Você foi cegado pela tinta de um polvo. Fique uma rodada sem jogar. Os outros piratas estão te encarando. E isso deixa eu triste. Fique uma rodada sem jogar. Eu adorei esse, não tinha visto antes. Cada player tem o seu dado. Ou seja, você usa o seu próprio dado pra andar. Você pode vir até ele e conseguir mais uma bolha de ar. E tem o dado mestre que você utiliza nas batalhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o jogo. Não sei se vai dar pra ver, porque a câmera não vai querer focar um negócio tão grande desse. Realmente é bem grande. É uma cartolina enorme. Até cinco pessoas podem jogar. E os futuros são incertos. Não tem nada à mostra nas casas. Aqui você tem que lutar. Tem como você fazer uma estratégia. Gente, ele é muito divertido. Sério mesmo. A gente se divertiu jogando. A gente deu risada. Foi muito legal de fazer. Assim, deu trabalho. Pensar em tudo. Com o jogo de tabuleiro, uma coisa engraçada é que você acha que pensou em tudo. Porque você tá tão acostumado com aquele formato digital. Qual vai ser o modelo do meu jogo? O tema? Vai ser plataforma? Vai ser escape? Vai ser puzzle? Como que vai ser isso? E aqui, já cortou essa parte. O que o professor falou. Um jogo de corrida. No caso, quem chegar no primeiro no tesouro, ganha. Tem que combater o Kraken. E a gente já tirou essa preocupação. Mas mesmo assim, foi bem difícil. A gente já acha que pensou em tudo. Na hora de fazer a tabuleira, a gente ficou... Quantas casas vão ter? Pra onde que ele vai? É, gente. Não é fácil. Uma coisinha que eu esqueci de falar é que o Kraken tem 16 de vida. Você tem que jogar o dado três vezes pra matar ele. Se você não conseguir 16, você fica lá parado. Perde uma bolha de ar. E se tem um amigo próximo de você, ele vai poder jogar o dado. E se ele tirar, por exemplo, você tirou 6 dele de vida. O seu amigo jogou e tirou 10. O seu amigo ganhou e você perdeu a coroa. Mesmo você tendo sido o primeiro a lutar contra o Kraken, você tem que chegar primeiro nele. Ou seja, você tem que matar ele pra conseguir ganhar o jogo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me falem se vocês comprariam o meu jogo. É sério. É pra minha aula isso. Escrevam aí embaixo se vocês comprariam o meu jogo. Óbvio que não no estado de cartolina que ele é. Mas assim, um jogo de tabuleiro, bonitinho. Não pensem no preço. Vindam que vocês têm 10 mil reais pra gastar em jogo de tabuleiro. E me falem se vocês gastariam um pedacinho desses 10 mil reais no meu jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. E pessoas interessadas no curso de jogos digitais. Tchau!